Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Todo o governo está se adaptando ao novo regime fiscal para o controle de gastos públicos. Daqui a pouco, o Ministério do Planejamento vai detalhar como o orçamento 2017 vai se adequar a esse regime. E sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Amidem. Olá, Beatriz, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, vai dar uma entrevista coletiva aqui em Brasília daqui a pouquinho, justamente para falar sobre a adequação do orçamento de 2017. Esse ajuste se deve ao déficit do orçamento do governo federal em 2016, que ficou na casa de 154 bilhões de reais. Esse número foi anunciado ontem, mas já era esperado pelo governo e ficou abaixo do previsto, que era aí de 170 bilhões de reais. E só para a gente entender um pouquinho, esse resultado se dá pela diferença entre as despesas e as receitas do governo federal, sem levar em conta os juros. Roberto? Está certo, Beatriz. Obrigado pelas informações. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou hoje o compromisso do governo em gerar empregos. Ele falou na abertura do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que auxilia o presidente Temer a formular políticas públicas e que está reunido em Brasília. É a primeira rodada de reuniões dos grupos de trabalho do Conselhão, desde que ele foi reativado pelo presidente Michel Temer em novembro do ano passado. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Casa Civil destacou o papel de assessoramento do Conselho e disse que o governo foca em medidas para retomar a geração de empregos no país. O Brasil está, neste momento, necessitando urgentemente de gerar empregos. A informação que se tem é que parou já a queda, quer dizer, o desemprego está começando a ceder, mas nós temos que não só cuidar do desemprego, mas também do emprego. São cinco grupos de trabalho para o primeiro semestre deste ano. Agro-negócio, educação básica, ambiente de negócios, produtividade e competitividade, e desburocratização e modernização do Estado. Os conselheiros estão elaborando uma lista com recomendações para cada uma dessas cinco áreas. A ideia é que essas sugestões sejam apresentadas ao presidente Michel Temer já na próxima reunião plenária do grupo, no dia 7 de março. A maior parte dos atuais 98 integrantes participa de algum grupo de trabalho. Os conselheiros são de diversos setores da sociedade, como empresários, pesquisadores e artistas. Juntos, tem o papel de assessorar o governo na elaboração e melhoria de políticas públicas em todas as áreas de atuação do Executivo. Com o novo formato, o Conselhão foi renovado em cerca de 70% pelo presidente Michel Temer, com a indicação de novos membros. É uma iniciativa diferente, acho que há um interesse muito grande dos membros do Conselho no sentido de participar dessas discussões e efetivamente trazer sugestões para o presidente. Então, eu vejo muito positivo tudo isso que está acontecendo nesse momento. E continua nesta tarde em Brasília a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ao vivo, o repórter Warby Kalil tem mais informações para a gente. Olá, Kalil, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. É isso mesmo, estamos aqui na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, onde continuam as reuniões de hoje do grupo de trabalho. E para falar sobre agronegócio, eu estou aqui com o senhor Roberto Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo e vai poder nos falar sobre esta área que está sendo debatida aqui no Conselhão. O senhor Roberto Rodrigues, o Conselhão pode colaborar para o Brasil em que? Dentro do governo e outra pergunta que seria básica é, dentro do agronegócio, como que o Conselhão pode colaborar no crescimento da economia? Vamos lá. O agronegócio é uma atividade que depende de vários órgãos de governo. Na área financeira depende de fazenda, planejamento. Na área de pesquisa depende do CNPq, depende do Ministério da Ciência e Tecnologia, depende do Ministério de Minas e Energia, depende do Ministério de Relações Exteriores, da área internacional. Então, são vários órgãos de governo que interferem no Ministério da Agricultura, no agronegócio. Então, nem Jesus Cristo, Ministro da Agricultura, resolve todos os problemas. Precisa ter uma estratégia de governo. O governo como um todo tem que olhar o Ministério da Agricultura e atividade do agronegócio. E o Conselhão foi definido pelo presidente Temer como um aconselhador do governo, não do Ministério esse, aquele ou aquele outro. E ele escolheu pessoalmente o agronegócio como um tema dos cinco a serem tratados pelo Conselhão. De modo que é histórico esse negócio, há mais de 40 anos que um presidente da República não escolhe o agronegócio como prioridade para o seu governo. E pede ao Conselhão que estabeleça as regras para isso acontecer. De modo que, sem dúvida nenhuma, nós podemos ter aqui o nascimento de uma estratégia integrada de governo para o agronegócio, que é hoje o negócio mais importante no Brasil. Qual a avaliação que o senhor faz hoje deste primeiro trabalho desenvolvido dentro do Conselho para levar este documento ao governo dentro do agronegócio? A estratégia estabelecida aqui é o seguinte, cada grupo de trabalho apresentará cinco prioridades, das quais serão escolhidas três no conjunto final dos grupos todos. Então, nós estamos terminando aqui no nosso grupo de agronegócio as cinco prioridades, desde as nove da manhã. Então, não é uma coisa trivial. Você pensar que tem problema de preço, de crédito, de seguro, de área internacional, de tarifa, de defesa sanitária, tantos temas, escolher cinco, foi uma coisa complexa. O debate foi muito intenso, muito produtivo, e estamos finalmente chegando aos cinco pontos que serão submetidos ao Conselho. Obrigado, Conselheiro. E é isso aí, Roberto, fica com você, continue contigo. Muito obrigado, Calil, por sua participação aqui com a gente. E cerca de 80% dos integrantes do Conselhão participam das discussões nos grupos de trabalho. A primeira rodada de reuniões segue até amanhã. E uma segunda rodada está marcada para 14 e 15 de fevereiro, antes da reunião plenária com todo o grupo, que deve acontecer no começo de março. Nós voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti